É pior que cobra casca-péu, seu veneno é uéu, 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 uéu. Ô Poliana! Boa tarde, Mauro! Tudo bem? Boa tarde a todos vocês de casa. Tudo ótimo! Como é que foi o final de semana legal? Foi bom, bastante, proveitoso, passei bastante. Tamo aí então nessa segundona. Fritou muita coisa ou não? Fritei, não. A roupa tá toda espirrada de óleo. A roupa dela tá tudo, olha aí. Não, não fritei, não. Não tá toda espirrada de óleo, a roupa dela? É tinta. Olha aí, espirrou. Espirrou óleo. Já pareceu que você fritou pastel ou peixe. Não? Não, eu não fritei pastel nem peixe. Adoro um pastel frito. Daqui a pouco tem mais comida aqui pra gente. Ô beleza, sim. E o pessoal já tá votando lá. Ô beleza, isso aí, isso aí. Tem mais três pratos pra gente apresentar. Aí você experimenta comigo, tá? Com certeza. Tamo junto. Vamos lá? Vamos! Quem que é o famoso que está comemorando 90 anos de idade e continua uma criança, né? Ah, Mauro, que bonitinho! Essa tá fácil, né? Essa tá fácil. É porque foi difícil esconder ele, né? Não tem jeito. Pensa, como é que a gente ia esconder, gente? Revela, rufem os tambores. Ó, aí ó. A gente ficou pensando, como é que vai colocar carinha no Mickey? Não tem jeito. Não tem jeito. Então ficou fácil. Bom, gente, olha que bonitinho. Ontem foi aniversário do Mickey. No dia 18 de novembro de 1928, há 90 anos, o símbolo da Disney estreava no cinema. Então foi aí que ele começou o reinado pelo mundo mágico, né, Mauro? O primeiro filme foi um curta, exibido num teatro lá em Nova York. Então pra comemorar esse aniversário, a Disney tá preparando festas nos parques lá de Orlando pra todo o ano de 2019. Diz que vão ter vários eventos lá. E o Mickey, gente, ele é o embaixador global da Disney Company. Ele já foi redesenhado diversas vezes, né? A gente tá vendo aí, tá vendo uma versão bem... Uma versão bem antiga, né? E ele já ganhou mais de 100 animações. Bastante coisa, né? É um dos personagens mais queridos das crianças e adultos também, né, Mauro? De todas as épocas. O Mickey é muito bonitinho, né? É, o Mickey é legal mesmo, né? Muito legal o Mickey, né? Parabéns pra ele, 90 anos fazendo sucesso, né? 90 anos. Não é? E muito sucesso. Entra ano, sai ano, mudam-se as gerações e ele continua sendo um personagem muito querido, né? E vale lembrar, Poliana, que hoje é o Dia Internacional do Homem. Sabia disso? Ah, é? O Dia Internacional do Homem e também é o Dia da Bandeira. Que legal, parabéns então pra todos vocês homens. Obrigado. Dia da Bandeira. E a bandeira do Brasil, que beleza. Legal demais. Tem recado aí, Poliana? Tem recado? Cadê o recadinho? Quero ver. André. André. Parabéns, Mauro e Poli, pela enorme audiência. Estamos ligados em vocês. Obrigado aí. Muito obrigada, André. Muito obrigada a todos vocês que participam aí, mandando seus recadinhos. Falar da Shakira? Hum? Encontrou um tesouro enterrado na Itália? Como assim? Menino. Um verdadeiro tesouro mesmo. Sabe o que ela achou? Uma trufa branca enterrada perto de uma árvore na região da Toscana, lá na Itália. Isso aí custa caro pra caramba. Menino. É a iguaria mais cara do mundo. Exatamente, gente. Ó, a trufa é um fungo, né, Mauro? É um fungo selvagem que cresce cerca de 30 centímetros abaixo do solo úmido. Ele é específico apenas em algumas regiões. E agora, por que ele é considerado um tesouro? Porque é uma iguaria muito apreciada nos pratos de alta gastronomia, né, Mauro? É um negócio chique. Olha só, pra vocês terem uma ideia, o quilo da trufa branca, que é esse tipo aí que ela achou, pode custar mais de 5 mil euros, que dá mais aí de 21 mil reais o quilo, né? Então a Shakira tava passeando por lá com o marido, o jogador Gerard Piquet, e ela disse que tinha o sonho de encontrar uma trufa branca e um marido. Então ela conseguiu realizar os dois só, as duas coisas que ela queria fazer na vida. Você sabia que uma trufa dessa, essa semana passada, foi leiloada por 360 mil reais? Caramba! Uma desse tamanho, um pouquinho maior que ela, 360 mil reais. Agora, o seguinte, não foi do nada que ela achou não, Mauro. Foi assim, ela foi fazer um passeio turístico em um lugar específico que proporciona... Encontrar tudo. Nesse lugar, é. Só que tem gente que vai, que paga o passeio e que não acha nada. É. Outros vão e encontram. E eles usam cachorros também, né, pra poder encontrar. O cachorro sente o cheiro e tal, é treinado. Exatamente. É todo um trabalho, assim, bem... É, tá aí. Bem interessante, né? Vem cá, quem que é a atriz brasileira que tá dando aula de yoga nos Estados Unidos? Fernanda Machado, você lembra dela? Deixa eu ver. Vou mostrar a foto. Essa aí, olha, bonita, né, Mauro? Ela fez várias novelas aqui no Brasil e depois ela se casou com um empresário norte-americano e se mudou lá pra Los Angeles, nos Estados Unidos. Tá vendo ali, ó, eles têm um filhinho de três anos. E a Fernanda, ela até atuou recentemente numa série da Fox, no canal de TV Acabo. Mas ela tem se dedicado mesmo a dar aulas de yoga. Ela disse que sempre praticou essa relação, né, e se intensificou em 2017, porque aconteceu uma tragédia na família dela. Sabe o que rolou, Mauro? Ela perdeu a sogra num deslizamento de terra provocado por um incêndio que atingiu a Califórnia. Algo bem parecido com o que tá acontecendo agora, nesse momento que a gente tem acompanhado aqui. Então ela contou que ela se fortaleceu muito na yoga, aí ela decidiu aprofundar os estudos pra poder dar aula e ajudar outras pessoas também. Ela realmente sumiu, né, da TV. Pois é, agora tá explicado onde que ela está. Tá aí, ó, por onde anda. Aqui, por que a Marina, Rui Barbosa, decidiu processar uma loja? Ah, por que que você acha? Porque a loja agiu de má fé, usou uma foto da Marina pra fazer propaganda na cidade de Araruama, interior do Rio de Janeiro. O que faz? E sabe que vai dar problema. Pois é, ou é muito inocente ou é muito cara de pau. Não, é um ou outro. Não é? Bom, o problema, né, Maura, é que essa loja vende várias outras marcas, é uma loja multimarcas, ela não pagou a Marina e também não tinha autorização pra usar essas imagens. A gente sabe que precisa. Eles pegaram a foto dela e colocaram num outdoor e também colocaram num banner dentro da loja. O que é isso? Complicado, né? Então a Marina venceu a ação na justiça e agora a loja foi condenada a pagar um dia. dinheiro para ela, mas olha o valor, Mauro, 6.500 conto. É, mas não pode pagar 100 mil também, 200 mil, porque você tem que ver se você falha de uma loja dessa daí. Tem que ver, exatamente, tem que ver o tamanho da loja, o lucro, mas aí... O tamanho do prejuízo. O que que acontece? O que causou para ela. Exatamente, tem que ver assim, o que que a loja lucrou usando a imagem dela, né, o que que a Marina perdeu e por aí vai. Só que ela achou esse valor muito pouco, esses 6.500 reais, e ela pretende recorrer. Agora que tem gente folgada, tem, né, gente? Porque a gente sabe que não pode ir lá, entrar no Instagram da pessoa, pegar a imagem e sair usando, não é assim que funciona, né? Não é de jeito nenhum, tem que ter autorização. Tem notícia boa para os fãs aí do Backstreet Boys? Não só uma, mas duas notícias. Os meninos vão lançar um disco de músicas inéditas. O nome do novo disco é DNA e já tem data de lançamento, inclusive, dia 25 de janeiro do ano que vem. Essa música que a gente está escutando aí, ó, se chama Chances e faz parte desse trabalho novo. Esse moço está igualzinho, né, há 20 anos. Bom, esse vai ser o nono disco da carreira. Nove discos, bastante coisa, né? O mais recente foi lançado há cinco anos. Eu achei que eles estavam há mais tempo parados. E a outra boa notícia é que eles vão sair em turnê mundial, pode ser que eles passem aqui pelo Brasil. Ó, que legal. Eu não gosto muito de essa melosa desse jeito, né? É, também não. Isso aí não me atrai muito, não. Também não, é. Não faço muito do meu estilo, não. Agora, na época, lá dos Backstreet Boys, quando eu era criança, eu adorava. Eu tinha 10 anos, quando eles estouravam e eu gostava muito. 10 anos? Nossa, faz tempo. Faz tempo. Faz um pouquinho. O modelo Jesus Luz capturou uma sereia no mar, como assim? Veja com seus próprios olhos. Sabe quem é essa sereia aí? Quem que é? É a atleta Branca Férez, que é uma das gêmeas do Nado Sincronizado, a irmã da Bia. Na verdade, eu vou explicar para vocês o que é isso. Eles fizeram um ensaio fotográfico em Búzios, lá no Rio de Janeiro, para alertar as pessoas sobre a quantidade de lixo jogado no mar. A gente sabe que é muito, né, Mauro? O nome da campanha é O Mar Chama por Ajuda. E esse trabalho, que começou há um ano, é uma parceria entre um fotógrafo e uma engenheira ambiental. E as pessoas têm que se conscientizar, né, gente, que jogar lixo realmente é na lixeira, não dá para ficar jogando por aí, porque lá na frente essa conta não vai fechar, né? Outro dia mesmo, você comentou aqui, né, Mauro, que fica horrorizado, porque a gente vai na praia, a pessoa cavuca um buraco lá na areia e joga o lixo e tampa. Isso é o fim do mundo. Não dá, né? Isso é o fim do mundo. Agora, você acredita que existe sereia? Eu não. Não? Entra na internet, então, olha os vídeos lá captados por... Ah, é? Por celulares, por câmeras. Quanta coisa que não passou disso aí. Inclusive, esqueleto de sereia encontrado em praia aí do Brasil. Ai, que legal. É, olha lá no internet, a pessoa, olha lá. Tá bom. Coloca lá, sereias. Sereias. Existem? É. 185 milhões de reais. Essa foi a herança que o Stan Lee deixou para a filha. Só isso. Você achou pouco? Porque tá doido, 185 milhões de reais é dinheiro pra caramba. É, não, mas é porque eu já vou comentar sobre isso. Isso teve gente que achou pouco, viu? É mesmo, né? Bom, gente, o Stan Lee morreu na semana passada, a gente sabe, né? Os 95 anos. E logo após a morte, começaram, então, a revelar os detalhes da herança. Segundo o Jornal Internacional, ele deixou 50 milhões de dólares, o que dá aí cerca de 185 milhões de reais. E teve gente que achou que ele tinha mais dinheiro, Mauro. Por quê? Porque só os super-heróis de autoria dele valem 150 bilhões de reais. Mas é o seguinte, ele já admitiu uma vez que ele nunca foi bom com as finanças. Ou gastou muito ou não exigiu muito pagamento. É, exatamente. Eu acho que é as duas coisas, viu? Porque eu li que um dos personagens dele, ele já vendeu direitos autorais por 10 mil dólares, sendo que o negócio valia muitos milhões. Então, acho que ele realmente não era muito bom com essa coisa de finanças, não, né? É, vacilou. Tem recado aí, Poliana? Tem recado? Cadê? Bota o recadinho aí. A Denilce, fale um beijo pra você e para o Mauro. Obrigada por ler meu Twitter ao vivo. Balança Residencial Alterosa em Ribeirão das Neves. Valeu, Neves. Valeu, Alterosa. Obrigada. Quem é a famosa, Poliana, que revelou que já tomou hormônio masculino pra parar de crescer? Bizarro, né? Demais. E ela é um mulherão, Mauro. Ela é comprida, rapaz. Ela é bonita, essa mulher. Rufem os tambores. Tenho certeza que você gosta dela, viu? Ah! Cláudia Raia. Cláudia Raia. Cláudia Raia é um mulherão, não é, Mauro? Ela é um mulherão. Aí é o seguinte, ela deu uma entrevista pra Tata Werneck e contou o seguinte, que quando ela tinha 11 anos, ela foi ao médico e eles disseram, eles fizeram uma espécie de projeção e eles disseram que de acordo com o que ela estava crescendo, ela poderia chegar a 1,90m de altura. Nossa Senhora. Imagina, uma vara de bambu, né? Por isso, então, eles receitaram um hormônio pra ela poder parar de crescer um pouco. Aí ela ficou com 1,78m, o que já é muita coisa. Aí ela tem um saltão alto, ela fica 1,90m lá. E ela sempre usa salto alto, sempre. Ela tem uns pernão, né? Ela é bem comprida e ela usa muito salto alto. Ela disse que pra ela essa altura tá excelente, porque 1,90m a pessoa fica até um pouco desajeitada, né? E usar, e depois usar salto alto com 1,90m? Não, aí não dá, aí não dá. Aí não dá, aí não dá. Aí não dá, é. Aí não dá de altura. Não, sem contar que a pessoa, 1,90m de altura, quando será que ela vai calçar? Pois é. Também tem essa, né? Não vai nem achar sapato de salto. O pé é maior mesmo. Né? Bem complicado. E no próximo bloco, o que você vai trazer pra gente, Poliana? Ih, Mauro, no próximo bloco eu vou falar da família do Renato Russo. Eles estão em pé de guerra até hoje. O que é isso? Ó, a irmã e o filho do Renato Russo foram até parar na justiça. Eu já falei sobre isso aqui uma vez. E a gente vai continuar esse assunto, porque até hoje eles estão brigando. Pois é, que coisa, hein? Nossa mãe, que tal tá.